Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Tour Pelas Cidades Aqui quem tá falando é o Eliseu Camargo Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês três pontos Pra você estar curtindo aí o final de semana E tá relaxando, né? Geralmente a gente tem uma semana inteira de muitos problemas pra resolver Muita preocupação e chegar no final de semana quer relaxar Então eu vou mostrar três lugares aqui em Peruíbe Pra você dar essa relaxada, né? Na verdade é na praia, eu tô aqui no antigo ponto I Eu vou mostrar o primeiro ponto que é a praia do centro O segundo ponto a gente vai tendo lá no portinho Que tem um lugar bem bacana pra estar dando uma vista lá E o terceiro lugar vai ser lá na praia do costão Então acompanha esse trajeto aí e eu vou mostrar tudo pra vocês Bora lá! O primeiro ponto pra vocês relaxarem, né galera? Esses pontos que eu vou mostrar São os três pontos assim próximo do centro, né? Aqui no centro basicamente Mas essa praia aqui é extensa Não sei se é 26 ou 36 quilômetros que tem de praia Então tem praia até umas horas aqui Mas isso aqui é a praia do centro Aí eu vou estar indo lá na praia do portinho Ali no... Faz divisa com o costão E depois a gente vai na praia do costão São três lugares bem legais pra você estar dando aquela relaxada Ficar de boa Só o fato de você vir na praia É... Ver essa vista maravilhosa aqui, ó Sentir essa brisa do mar Cheirinho de mar Já dá uma... Uma destressada legal, né? Então eu geralmente gosto de vir na praia Hoje mesmo à tarde Eu acho que todo dia à tarde como tá sol Eu gosto de vir na praia É... Sentir essa brisa Dar uma volta Eu gosto de vir mais tarde, aliás Quando tá... O sol já tá se pondo já Olha aí Essa aqui é a praia do centro, né? Então lá por umas quatro e pouco Cinco horas é o horário que eu gosto de vir Hoje eu vim um pouco mais cedo Que eu tinha que fazer uma entrega ali Então acabei dando uma passadinha aqui mais cedo Então essa aqui é a praia do centro Né? Como vocês podem ver Aqui é o calçadão aqui Frente do prédio redondo E eu vou tá indo pegar na moto ali E vou tá indo lá mostrar pra vocês agora O portinho Então como vocês viram aí Acabamos de chegar aqui na... No portinho, né? O primeiro ponto foi a praia do centro O segundo ponto pra você relaxar aqui em Peruíbe Né? Aqui no centro da cidade ainda É aqui no portinho Onde é o mercado de peixe, né? A gente vai pegar uma trilha que tem aqui atrás Vou tá mostrando pra vocês A gente vai tá chegando num lugar Onde tem bastante pé de cu Igual esse aqui Né? E lá tem sombra Tem uns banquinhos show de bola Pra você relaxar também Olha lá a frente do mercado de peixe A gente vem aqui por trás, tá? Onde tem os barcos aqui, ó Aqui também é um lugar tranquilo Pra você poder relaxar Essa parte do barco também É bem sossegado Mas a gente vai pegar uma trilhazinha aqui Olha ali as garças Que bacana, ó Olha ali, ó Show de bola Então a gente vai tá pegando essa trilhazinha aqui Até sair lá na praia Aqui a gente estamos mais ou menos na metade da trilha Trilhazinha de 5 minutos, mais ou menos Até chegar lá na praia Aqui o pessoal usa bastante pra pescar Eu já vim bastante vezes pescar aqui Quando nós íamos pescar aqui Nós pegávamos bastante bagre Nessas pedras aqui, ó Depois de um tempo a gente não conseguiu pegar mais Acho que tem a época certa de pescar E eu não entendo essas coisas Não sei o que a gente veio Pegava um monte de peixe Depois de um dia a gente via Não pegava nada Aí nós paramos de vir Depois que não pegava mais peixe Acho que é pra ciência também, né Ó, já tá chegando aqui, ó Já tem um pé de coqueira aqui, ó Um pé de cuca, aliás Mais lá na frente Que é onde tem os banquinhos Chegamos aqui no segundo ponto, né Onde você pode tá vindo no seu final de semana Dar uma relaxada Ficar de boa Esquecer dos problemas, galera Então eu vou mostrar pra vocês aqui Tem uns banquinhos aqui Umas mesinhas também É... Acredito que final de semana Fica um carrinho aqui Ficava pelo menos Um carrinho que vende porção e tal Olha só Que show de bola esse lugar Esse lugar é fantástico, galera, ó Os banquinhos Umas mesinhas Essa vista show de bola Ó Tem aqui uma sombra Você consegue ver o mar ali, ó Aqui tem umas mesinhas Que foram feitas, ó De madeira Que é bem gostoso Inclusive uma tá quebrada Tinha outra aqui, ó Olha que legal E aqui ficava um carrinho também Com o rapaz que tava vendendo porção Porção de peixe Olha que show de bola Lá embaixo um monte de pássaro Não sei se vai dar pra ver aí Um monte de garça E aqui É a praia aqui do portinho Que a gente pegou a trilha Se você quiser vir Ficar pescando aqui também, ó Pescando aqui, ó Ali, ó Lá também tem mais gente pescando Então é que você fica sossegado, galera Que você esquece dos problemas E agora Eu vou tá mostrando pra vocês O terceiro ponto, né Que é a praia do Costão Fica bem próximo ao centro Esses pontos que eu tô mostrando pra vocês Então Tem esse rio aqui, né Que divide o Costão Daquela pedra pra lá Já é a praia do Costão A gente vai ter que voltar Pra cá, né E atravessar uma ponte Eu vou mostrar pra vocês lá Até sair nessa praia do Costão Tá bom, galera? A praia do Centro fica logo ali, ó Onde tá aquele prédio Onde a gente tava Então é tudo bem pertinho, tá? Então bora lá pro segundo ponto Segundo não Terceiro ponto Que você pode estar vindo aqui na praia E relaxar tranquilamente Olha essa vista Que show de bola, galera Top demais Isso aí é o Morro do Guaraú Morro do Guaraú Lá tá o sol Onde o sol vai se pôr Que aqui também é um lugar fantástico Pra ver o pôr do sol Inclusive vocês viram aí no vídeo passado Do pôr do sol Ficou show de bola Olha aí, ó Esse Morro do Guaraú Que lindo Lá, ó É o portinho Onde a gente tava A gente pegou uma trilha aqui E fomos até a praia lá Pra aqui Grande ficam os barcos Olha aqui Mais show de bola E aqui, ó Galera Eu vi no vídeo passado Umas garças vermelhas Bonita demais também Então aqui a gente tá Na ponte, né Na ponte do Portinho Mais conhecida como Ponte do Portinho Onde a gente vai seguir aqui reto agora E depois lá na frente Virar à esquerda E vai até o final Até sair lá na praia do Costão Ficar na ponta desse morro aqui Então bora lá Nesse terceiro ponto aí Pra você vir relaxar aqui em Peruíbe Um dia, um final de semana Terceiro ponto pra você relaxar aqui em Peruíbe Tranquilamente Estamos aqui já na praia Lá atrás, como vocês podem ver, ó Tem o prédio redondo lá, ó E aqui é a Praia do Costão Vou mostrar pra vocês um pouquinho da praia Olha aí, ó Tá vazia Não tem ninguém na praia Só tem um casal indo lá na frente lá, ó Olha que delícia, olha Show de bola, galera Show de bola mesmo Olha lá o prédio redondo lá embaixo Lá no centro A praia do centro E essa aqui é a Praia do Costão, ó Tem algumas Algumas garças Olha aí, ó Então só de boa Eu vou ver se eu consigo atravessar lá pro outro lado Pra mostrar pra vocês o outro lado ali Que a maré tá cheia Que ela tá baixando, ó Você pode ver que a água chegou até ali em cima, ó Tá? A maré tá baixando agora Pra ver se eu consigo atravessar E lá naquela pedra lá, galera, ó Lá também é um lugar pra você até meditar lá Tudo bem, tranquilo Tudo de boas Bora lá Então eu vim na caminhada de lá Atravessei aqui essa parte que agora a maré tá baixando Ó, tem mais duas pessoas ali, ó Mais um casal aqui E ali, galera, tem uma bica d'água Na verdade não tá saindo água Não sei o porquê Deve estar entupido o cano Mas geralmente aqui, ó Fica saindo água doce Olha que mata linda, galera Olha isso Que mata fantástica, hein Linda, linda, linda Então aqui você pode vir Ficar de boa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Na Praia do Costão Olha aí, ó Olha aí, ó Aqui, ó É duas bicas d'água De água doce, ó Tá vendo aqui E aqui Mas deve que o cano deve estar entupido lá em cima Aí por esse motivo não tá saindo água aqui, ó Mas geralmente sai Mas geralmente o pessoal sobe lá também E desentope rapidinho Olha isso, que legal Como vocês podem ver A areia tá batida Tava cheio de água aqui A maré tá baixando agora Essa água que escorre aqui é água doce, galera Vem daí do morro É gelada Ela vem daí do morro, aí, ó Então agora eu vou atravessar ali pro outro lado E vou tá tentando subir lá naquela pedrona lá Inclusive eu fiz um vídeo uma vez De a gente subindo lá E vou mostrar pra vocês também Que faz parte aqui da prainha Mostrar pra vocês lá de cima Como é a vista Como é bem tranquilo E é lindo demais lá em cima Então, galera Eu vim aqui pro canto, ó Aí eu vou passar aqui nesse Nesse cantinho aqui, ó Pra tá sumindo lá na pedra O sol saiu de novo O sol tinha se escondido atrás da nuvem ali Resolveu aparecer de novo Então passa aqui nessas pedras Dificuldade fácil Bem tranquila de passar Aí tem esse acesso aqui, ó Passa aqui De boa também Prontinho Então aqui Deixa eu só me lembrar onde Olha uma garça ali, ó Lindo, galera Olha Você vê cada coisa linda aqui em Peruíbe Olha que show de bola Lindo demais Aqui, ó A gente vai subir aqui agora Essa pedra Mola lá Pode ir por aqui Quanto por aqui Mas eu vou por aqui Porque tá cheio de lama aqui, ó Tá vendo? Então eu vou subir por esse cantinho aqui, ó Aqui também é um lugar legal Vou bater uma foto Então essa trilhazinha aqui É bem facinho, galera É uns 5 minutinhos de trilha Bem tranquilo Olha o tamanho dessa pedra aqui, ó Olha que lindo, ó Show de bola Você ficar observando a mata, galera Você vê cada tipo de bicho aqui Cada tipo de pássaro Que é lindo demais Então vamos continuar subindo aqui Aí tem um pouquinho de mata Um pouco fechado aqui, ó Mas é bem tranquilo também Fechado não, né? É uma trilha Aí, ó Chegamos Eita coisa linda Olha que maravilha, galera Olha isso Você ficar aqui, ó Só de boa Vendo essa imagem aqui, ó Fantástica, hein? Olha isso Que bacana, gente Olha o tanto de surfista lá na água Olha lá, ó Tem uns 5 Olha lá o tanto O pessoal todo surfando Agora eu vou Mais ali na frente Que a gente consegue ver a praia lá Ver a praia Ver o prédio redondo Que é bem bacana também Aqui é a parte de trás da pedra, né? E aqui é a outra parte ali É que a gente vê agora Os matos cresceram Da última vez que eu vim aqui Não tinha esses matão Mas tá bem tranquilo Pra chegar aqui Olha como é que tá essa vista Olha que fantástico, galera Fala que não dá pra relaxar Num lugar desse Tranquilamente Você ficar aqui, ó Só de boa Se você observar bem Às vezes aqui Você consegue ver até Tartarugas aí, ó É... Nadando e tal Olha o tanto de surfista lá, ó O pessoal tá aproveitando Esse vento Vai pegar uma onda Show de bola Lá é por onde nós entrou Vamos lá Dei uma volta Olha essa imagem Que show de bola Olha o morro lá atrás Essas nuvens Que linda, hein, galera? Show de bola Show de bola mesmo Esses foram os três pontos turísticos que eu queria mostrar pra vocês Virem aqui em Peruíbe Relaxar um dia Um final de semana Que seja Tem mais pontos turísticos que pro lado do Guaraú Eu mostrei apenas três Que fica aqui próximo do centro da cidade Como vocês viram aí Gastei meia hora pra mostrar todos esses pontos pra vocês É bem próximo aqui da cidade Então se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Comenta aí o que você achou E é isso Valeu E até o próximo tour Fui!